Os livros que compro não os leio, os que escrevo não os vendo. Há poucos livros que pretendo ler, não constam do meu recheio. Nunca li um livro inteiro, nem um que fosse estupendo, nem nunca me arrependo de deixar um livro a meio. Descartes nada sabia, eu só sei que nunca li os chunetos da poesia que ontem não redigi, só me peço, um por dia, e em três anos eu escrevi. Cada livro é uma mulher, e como polígamo não sou, leia apenas quem me amou, livre-me de quem não me quer, leia o livro que me aprovê, pois livre sou, foi o livro quem libertou, o homem que se acorrentou ao livro Augusto que está por escrever. Cada livro é um processo, neófita é quem o lê, é um caminho sem regresso, batiza quem ele não crê, no saber será submerso, é um ícone sacral da fé. Leia a Bíblia e o Corão, os Lusíadas e Fausto, e nunca fico exausto com o Evangelho de João. Escrevo com a dextra mão, ao negar o Holocausto, a liberdade é o meu hausto, sou canhoto no coração. De Voltaire leio o seu Cândido, de Dante a sua Comédia, leio todo o livro Lânguido com luxúrio e com tragédia. Da poesia estou imbuído, sou uma magna enciclopédia.